Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecesse trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedem-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, Sua Mãe, as alegrias da vida eterna. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao exclamarmos com alegria, exultantes de felicidade pela notícia da ressurreição de Cristo, pois nesta semana todos os dias relembramos e celebramos a liturgia da Páscoa, é a semana pascal. E por isso nós queremos agora no Evangelho de Lucas, capítulo 24, 13 e 35, entender aquela maravilhosa experiência dos dois discípulos que caminhavam desolados, tristes, saindo de Jerusalém e voltando para sua vila lá, para Emmaus. E naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emmaus, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que diz conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? E continuaram caminhando e Jesus falando sobre as Escrituras. Mesmo assim, eles não desconfiaram que era Jesus disfarçado caminhando com eles. Chegaram ao povoado, Jesus foi convidado a entrar e pernoitar com eles. Na ceia, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu. Nesse instante, seus olhos se abriram, o coração amoleceu, se deram conta que o próprio Jesus caminhava com eles. Nisto, Jesus desapareceu. Hoje, é por meio da igreja que percebemos Jesus caminhando conosco e nem sempre nos percebemos que Ele está no meio de nós. É tempo de abrir os olhos, participar das atividades da vida eclesial, caminhar em comunhão, estar junto e perceber pelas obras que praticamos, Jesus está no meio de nós. Olhemos, sobretudo, para os doentes, aquelas pessoas que sofrem, que estão tristes e pelas pessoas que ajudam os caídos deste mundo, rezemos por eles. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos, olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos com fé vos pedimos, concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos nossos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos proteja, vos conceda o dom da fé de acreditar no ressuscitado, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.